O governo federal está ampliando a atuação das Forças Armadas contra o garimpo ilegal e em defesa dos indígenas no território Anumami. Nós vamos agora à Boa Vista, em Roraima, acompanhar ao vivo uma coletiva de imprensa que detalha as ações de combate ao garimpo ilegal. Veja aqui com a gente. Contra o almirante, fuzileiro naval, Luiz Manuel de Campos Melo, do Comando Conjunto. Brigadeiro do ar, André Gustavo Fernandes Peçanha. Chefe do Estado-Maior do Comando Conjunto. Senhor Diego Miléo Bueno, superintendente do IBAMA, em Roraima. Senhor Marcelo Aguiar da Silva, superintendente da Polícia Rodoviária Federal, em Roraima. E, major policial militar, Jadelmo Ribeiro Pimentel Júnior, comandante da base administrativa da Força Nacional no Estado de Roraima. Senhoras e senhores, neste momento, teremos um minuto para a realização da cobertura fotográfica. Caso queiram, cerrar mais à frente. Estamos com imagens ao vivo de Boa Vista, em Roraima. As Forças Armadas e as agências federais concedem uma coletiva de imprensa, neste momento, para apresentar os resultados da atuação no enfrentamento ao garimpo ilegal e também de proteção aos indígenas e à nomândia. Vamos acompanhá-lo. O Comandante Conjunto realizará algumas considerações iniciais. Bom, boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer tê-los todos aqui conosco nesta tarde, onde nós teremos a oportunidade de mostrar o esforço que o Estado brasileiro vem fazendo para resolver, solucionar os problemas aqui na terra indígena de Anumami. E, principalmente, como nós fazemos isso de uma forma coordenada, de uma forma integrada com as agências, com os órgãos federais. E isso tudo nos garante uma sinergia de esforços, uma integração de esforços, que é fundamental para que nós tenhamos o sucesso nas nossas atividades. Então, eu agradeço a presença de todos. É lógico que nem todos puderam estar aqui presentes conosco, mas o nosso dia a dia é de coordenação, é de sinergia, é de sincronização de esforços para que nós possamos fazer as entregas que os Yanomamis precisam e merecem. Então, é um prazer estar com todos os senhores e senhoras. Continuando, o Brigadeiro Duarte Pessanha, chefe do Estado-Maior Conjunto, fará uma breve exposição de dados consolidados da ajuda humanitária. Como é que eu vou passar pra vocês? Obrigado. 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 Com a sua permissão, então, eu acho que o vídeo resume bem essa característica que é principal, que as operações são interagências e que a gente busca sempre uma colaboração, uma decisão colaborativa entre os órgãos de segurança pública, as agências e as Forças Armadas. Vamos passar aí rapidamente para o planejamento que foi realizado, a inteligência que ao longo do tempo nos suportou para cumprir as missões agora repressivas, as operações propriamente ditas e alguns resultados parciais. Então, o nosso objetivo, desde o início, foi operar aí de forma preventiva e repressiva, combater as atividades ilegais, prestar a assistência humanitária e, no final disso tudo, proteger os recursos naturais. Para isso, nós temos alguns desafios. O primeiro desafio são as dimensões. Então, uma área de 57,43 mil quilômetros quadrados, uma área similar à área do estado da Paraíba, uma área que é três vezes a área do estado de Israel. Então, são os nossos desafios aqui nessa área de operações. Um segundo desafio é o planejamento. Tá aí, nós acompanhamos o início de uma apresentação em Boa Vista, capital de Roraima. As nossas missões de apoio para Auaris, Surucucu e Palimiú, a gente entende que as distâncias são comparáveis, por exemplo, a uma viagem Rio-São Paulo. Então, esse é o segundo desafio a ser vencido. Lembrando que nós temos aí uma dificuldade de navegação fluvial e também a ausência de estradas que possamos utilizar. Então, a demanda normalmente é aérea. Um desafio a ser vencido também é a parte da natureza. Então, a gente observa aqui que os dois últimos meses, mais junho, são os meses que nós temos a incidência de chuvas na região. Bom, tivemos hoje uma experiência muito clara durante a noite do que acontece aqui na região de Roraima e também pela manhã. Tanto é que tivemos que atrasar um pouquinho a nossa decolagem. E lembrar o seguinte, temos desafios à frente também, porque os meses de julho e agosto, eles são menores em termos de chuva que os meses anteriores, mas eles também são desafiantes, porque a quantidade de chuva nesse período também é elevada. E um último desafio para nós, que é essa integração entre as agências, por quê? O efetivo da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira, eles são grandes, mas nós também temos dificuldade de trazer esse efetivo para cá. E as agências, elas têm também a sua dificuldade em termos de distribuição de efetivo, porque as agências também não têm um efetivo enorme para cumprir todas as missões ao mesmo tempo. Então, são quatro desafios aí principais que nós elencamos. Muito material de inteligência foi produzido nesse período. Então, a gente observa aqui, 332 documentos de inteligência processados, 35 mil quilômetros quadrados de áreas sobrevoadas, e isso é uma informação que nós utilizamos para planejar a missão. 19 garimpos imagiados e georreferenciados. Eu lembro o seguinte, não é simplesmente a foto do garimpo, são fotos de dia, de noite, com equipamento diferente, e isso nos faz chegar a uma conclusão a respeito de quantidade de pessoas, localização de objetos, e faz com que nós planejemos melhor as nossas ações. E 70 pistas clandestinas catalogadas. Isso para nós também é um diferencial, essa capacidade que nós temos em conjunto de magiamento. Então, aqui a gente observa um reconhecimento diário à noite, pela quantidade de calor ali de um fogão, de um freezer, de uma geladeira, nós conseguimos estimar a quantidade de pessoas aqui, uma foto de dia, variando o tipo de informação que nós recebemos, então a gente vê uma foto do local de dia, e a mesma foto do local à noite, comparamos para planejar melhores ações à frente. Aqui, uma foto do garimpo capixaba, para planejamento, e nós conseguimos aproximar um pouco mais, ter um pouco mais de informação a partir do momento que nós sacamos uma foto dessa. Então, aqui, tal mar é mais clara, mas aqui nós podemos observar algumas barracas já camufladas pela natureza. Outra capacidade que é muito interessante é a capacidade de magiamento noturno e com essa capacidade de receber informação por parte do calor. Então, cada pontinho desse aqui, que os senhores estão vendo, é uma pessoa. Então, nós conseguimos ter a noção exata de quantas pessoas nós temos naquela localização. Aqui fica mais claro, aqui eu tenho em torno de 10 a 15 pessoas, aqui eu vou chegar a mais ou menos 25 pessoas. Tudo isso contribui para a gente planejar melhor a missão, a gente colocar as nossas forças no terreno de uma maneira mais segura. Da mesma maneira, aqui o garimpo do Rangel, nós observamos aqui uma foto tirada à noite, com os pontos, esses pontos laranjas, todos eles são pontos de calor. E aqui, a gente aprofundando um pouco mais o conhecimento, a gente, além de ver esses objetivos que estão claros, nós conseguimos também ver alguns que se busca camuflar com a floresta. E, mais um, por favor? E esse é característico, por quê? Eu tenho certeza que todos os senhores têm dificuldade de identificar aí aonde está a balsa. Mas, se os senhores olharem bem direitinho aqui, eles vão ver uma balsa aqui. Então, essa é a dificuldade, mas estes são os meios que nós temos para chegar, depois de um trabalho muito grande, a identificar um ponto, uma balsa, que foi encontrada aí no meio da floresta camuflada. Vários meios foram empregados. Então, a gente tem aqui vários meios, Força Aérea, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, foram empregados helicópteros do IBAMA, helicópteros da Polícia Rodoviária Federal, helicópteros da Polícia Federal. Então, general, é aquela argumentação de sempre que juntos nós somos mais fortes. Então, o melhor de cada um. Junto, nós somos realmente mais fortes e conseguimos contribuir para obter o resultado final da missão. Aqui, nós temos a participação do navio Raposo Tavares, que está, eu vou mostrar mais na frente, mas ele está navegando ali, fazendo patrulha na área do Rio Catrimane. Este navio, ele tem aqui como interno dele um helicóptero e lanchas para fazer aquela busca mais específica, assim, alvos que são encontrados durante as patrulhas. E aqui a parte da Força Terrestre Componente. Vou mostrar mais à frente também, mas nós fazemos aí aqui um comboio saindo para executar um bloqueio na BR-174 e também patrulhas fluviais na área do Rio Caxaí. E aqui um desafio a mais para nós, que foi utilizar os helicópteros e fazer transporte de carga externa, que tem toda uma dificuldade, mas pouco a pouco nós vamos vencendo essa dificuldade. Tivemos muitas operações de ressuprimento, completamos agora na semana passada mil CDS lançados, isso foi um desafio. Já é, talvez, aí a maior operação nossa de lançamento, pelo menos da América do Sul. Aqui, a parte de distribuição humanitária, sempre com a orientação da FUNAI. Nós não entregamos esse conjunto de cestas básicas para qualquer um. A FUNAI nos orienta a quem entregar, quando entregar. Então, a gente vê aqui, os helicópteros têm sido realmente fundamentais para nós, porque a gente consegue chegar com um avião de aiva fixa na área de Surucucu e ao Aris, mas a partir dessas duas posições, o helicóptero é fundamental para a gente chegar às comunidades indígenas. Tivemos também, ao longo do tempo, nós vamos ver o número mais à frente, mais o EVAM, que é a evacuação aeromédica, então tivemos em torno de quase 100 evacuações aeromédicas, isso é importante, e a operação de hospitais de campanha e o próprio navio Raposo Tavares, agora há pouco tempo, nós tínhamos em torno de 70 pessoas descendo o rio para uma reunião, se eu não me engano, em Caracaraí, elas abordaram o navio e foram atendidas, alguns cuidados básicos ali foram realizados. Essas são as fotos que nós tivemos aí, recebemos esse grupo de indígenas a bordo do navio e fizemos essa parte de atendimento básico. E agora, a operação propriamente dita, tudo o que a gente falou aí antes, planejamento e operações de inteligência, nos levaram a cumprir essas missões. Então, a gente observa aqui a parceria com a Polícia Federal, uma área de garimpo bastante devastada, aqui, se eu não me engano, é a balsa que os senhores viram ali no meio da floresta, sendo identificada, ela foi identificada e foi queimada, com data agora do dia 26 de junho. Aviões, foram vários aviões aí também interceptados e a Polícia Federal chegava depois no solo e realizava a queima das aeronaves. aqui também uma parceria muito importante com o IBAMA, aqui era uma casa de apoio com alimentação, com combustível e ela foi destruída. Aqui, mostra bem essa integração entre as agências e entre as, os órgãos de segurança pública, um briefing realizado entre todos aqui para o cumprimento da missão. Tá bom? Então, isso aqui, eu acho que é o grande diferencial, essa união de todos em prol de um objetivo comum. E aqui, o encontro de uma parte, uma quantidade de ouro num determinado garimpo que nós, junto com o IBAMA, junto com a Polícia Federal, agimos, se não me engano, tem uma semana ou duas semanas. criamos aí no passado uma ZIDA, uma Zona de Identificação e Defesa Aérea e o diferencial é que para voar nessa área, a aeronave tem que passar um plano de voo com antecedência, esse plano tem que ser aprovado. Isso reduziu em muito a quantidade de voos que antes nós tínhamos na área e agora passamos a não ter mais. Dividimos também a atuação da Força Naval Componente e da Força Terrestre Componente. Então, a Força Naval Componente ela está ao sul da área. Essas posições não são posições reais, mas nós temos pessoas no terreno, mas nós não podíamos colocar aí exatamente onde as tropas estão no terreno. Mas, de maneira geral, o navio ele faz uma uma patrulha aqui no Rio Catrimone lançando suas lanchas. Estamos realizando aqui patrulhas nesse rio mais ao norte que é o Uraraquera e também aqui patrulhas pluviais no Rio Mucajaí. Além disso, estamos em coordenação com a Polícia Rodoviária Federal fazendo aqui bloqueios na área da BR-174. Então, mais uma vez eu reforço que é um trabalho conjunto de todas as agências e órgãos de segurança pública. e aqui eu acho que é uma questão que é muito importante para todos nós quando a gente pega uma imagem de janeiro do garimpo de Rangel e pega uma imagem de junho do garimpo de Rangel é claro que vai levar um tempo para haver recuperação mas a foto é clara a foto é clara do processo de recuperação da área quando você tem a ausência do garimpo ilegal. E aqui, mais uma vez é a questão da turbidez da água. Então, quando nós temos uma atuação aqui é o garimpo de Oromil Brabinho, Barão e o Aicas. Quando nós temos a atuação do garimpo a gente observa a turbidez da água e uma foto recente mostra como hoje está. É lógico que a questão do Mercúrio isso vai demorar um pouco mais mas a gente vê diferença aqui num prazo de cinco meses a gente quantifica a importância dessa operação conjunta. Aqui alguns resultados resultados parciais nós tivemos aí 270 pessoas transportadas indígenas 1460 pessoas transportadas aqui esse transporte é esse apoio interagências que ocorrem então são até agora 1460 pessoas 96 pessoas receberam o tratamento através da evacuação aerobética o hospital de campanha o navio de patrulha e os perfis realizaram 2424 atendimentos voamos 5.200 horas de voo investimos aqui mais de 3 milhões e 400 litros de combustível lançamos mais de 661 toneladas de carga e o total de 6 entregues até o momento 23.438 e aqui um resultado parcial a gente consegue observar aí a quantidade de material que foi apreendido então caceterita combustível ouro mercúrio munição barracas motores aparelho celular balsas embarcações aeronaves armas de fogo e toneladas de combustível a gente vê o resultado palpável aquele resultado anterior que eu mostrei ele já é ele é um pouco intangível mas a gente consegue ver aqui é um resultado um pouco mais palpável de tudo que foi realizado até agora e general para terminar mais uma vez eu gostaria de reprisar que isso não seria possível sem a união dessas agências polícia federal abim ibama polícia rodoviária federal cesai ministério público federal força nacional nai e não está aí mas as forças armadas também através do ministério de defesa auxiliando daremos início às perguntas eu vou deixar o general de vitória que vai apresentar a disposição das próprias e a gente está fazendo o governo como nós estamos posicionados para que nesta integração de esporte pode ter o senhor de vitória o senhor de vitória o senhor de vitória o senhor de vitória senhoras e senhoras boa tarde para aqueles que ainda não tiver oportunidade de me apresentar sou o general Pimentel subcomandante do comando conjunto da operação água da fronteira norte então primeiro eu queria de uma vez mais embora já tenha sido bastante comentado destacar a participação de todas as agências que vem trabalhando conosco nesse esforço eu tenho orgulho muito grande como militar mais ainda como cidadão brasileiro de participar desse esforço conjunto que tem o propósito obviamente de ajudar prestar ajuda humanitária aos indígenas Yanomami e tirar livrar a área da TI Yanomami do garimpo ilegal então para mim é um orgulho muito grande agradeço aos parceiros aqui presentes que estão conosco todas as semanas nas reuniões do COE muito obrigado a todos os presentes eu queria fazer uma consideração primeiro sobre a combinação de inteligência e operações isso é fundamental o trabalho bem feito de inteligência ele permite a identificação dos pontos onde nós devemos atuar com prioridade e esse eu acho que considero que foi um trabalho muito bem feito pelo imaginamento como foi demonstrado pelo Brigadeiro Pessanha especialmente pela contribuição das agências todos os esforços realizados pelo Comando Conjunto em parceria com as agências eles foram definidos e priorizados na reunião semanal do COE então tudo que a gente executava era baseado no esforço de inteligência e naquilo que era priorizado por cada um de nós que estava presente na reunião então esse é um ponto a ser destacado como o Brigadeiro Pessanha apresentou os senhores e senhoras viram a Força Naval Componente onde ela atuou Força Naval Componente vamos entender com a Marinha do Brasil comandada aqui pelo nosso almirante Campos Melo ela atuou basicamente subindo o Rio Branco na foz do Catrimane buscando naquele ponto ali estrangular a movimentação do garimpe legal a logística do garimpe legal e atuou também com efetivos prontamente utilizados contra o garimpe legal destaco aqui em relação a Força Naval Componente o emprego no garimpo Capixaba junto com a com a IBAMA com o IBAMA e com a Polícia Federal o emprego no garimpo do Fernando e também em todas as áreas de garimpe legal no especialmente na porção no alto do Rio Catrimânio ali onde foi feito o esforço principal a Força Terras Componente comandada pelo General Paulo Edson comandante também da Primeira Brigada de Fantaria de Selva aqui em Boa Vista que trabalhou especialmente nas calhas do Rio Mucajaí e Urariquera ações executadas por exemplo no garimpo Oromil na região de Palimiu e destaco também o garimpo do Rangel hoje os nossos efetivos estão desdobrados no terreno eles foram concentrados em Surucucu no final de semana e digo aqui especialmente da Força Terras Componente estão atuando nesse presente momento no garimpo do Parima então Parima ainda é um foco de resistência apresenta ainda a presença ainda de garimpeiros e nesse momento está sendo o nosso esforço principal da Força Terras Componente então muito obrigado e ao final fico à disposição para perguntas daremos início às perguntas primeira pergunta Sr. João Gabriel Amaral da Gama Pinto da Folha de São Paulo tudo bom boa tarde queria perguntar para alguém do Exército que puder dizer ou enfim das Forças Armadas também para o Ibama sobre a questão dos rios o que o Exército tem a colocar de inteligência de imagem o que vocês têm visto de melhoras nos rios que outros indícios além da cor se vocês já têm enfim sentido melhor conversando com os indígenas tem melhor na alimentação deles o que vocês têm tido de retorno e quais objetivos vocês têm com relação à recuperação do meio ambiente e para o Ibama a mesma coisa no sentido um pouco mais ambiental o que você já tem de dado ou de estudo preliminar que seja ou de indícios sobre recuperação do meio ambiente após o início das operações obrigado boa tarde a todos então com relação a esse trabalho de recuperação ambiental a gente está seguindo duas linhas a gente vai fazer um diagnóstico de contaminação de poluição por mercúrio isso já tem um planejamento e a gente vai executar aqui a partir do segundo semestre e a gente quer fazer esse diagnóstico para ver qual é o nível de contaminação por mercúrio metálico nos corpos hídricos nos rios que atravessam a terra indígena e a Anomami e aí também temos um trabalho também já em início relacionado a questão da recuperação ambiental então assim só que para a gente fazer esse trabalho a gente está aguardando as condições meteorológicas e como o brigadeiro colocou aqui então está chovendo muito e isso dificulta bastante o voo na terra indígena então por enquanto nós estamos priorizando as ações ainda de combate mesmo desse residual de garimpeiros que insiste em ficar lá na terra indígena e aí a partir do segundo semestre nós vamos fazer ações de levantamento né do levantamento em campo lá para fazer também um diagnóstico de como fazer as medidas mitigatórias para promover essa recuperação ambiental é sabido que crateras da forma como eles fizeram lá de crateras de 20 30 metros de profundidade às vezes com 2 3 hectares de tamanho na margem dos rios isso é de difícil recuperação mas a natureza se a gente deixá-la agir com o tempo ela tende a se recuperar mas o IBAMA está estudando medidas principalmente para evitar a contaminação com o mercúrio né inclusive esse diagnóstico vai permitir a gente afirmar né qual foi o nível de contaminação de água que foi causada pelo mercúrio metálico que é a principal preocupação que envolve a questão de segurança a segurança ambiental a questão de saúde mesmo do ser humano né e dos animais né porque o mercúrio ele contamina a cadeia trófica né tudo que é vivo se contamina com o mercúrio e ele é um metal que é bioacumulador né então assim nós temos esse foco no diagnóstico e aí depois tentar implementar medidas mitigatórias para impedir que essa contaminação continue ocorrendo né que o mercúrio já foi derramado né então já existe o mercúrio na área mesmo que o garimpo acabe ainda pode ter movimentação de mercúrio ao longo do tempo eu só gostaria de complementar uma ideia de que em relação a preservação do meio ambiente eu acredito que nessa fase da operação que nós estamos vivendo que nós desencadeamos em conjunto ações preventivas e repressivas para combater crimes transfronteiriços e crimes ambientais isso já por si já é uma grande conquista para a preservação do meio ambiente então como foi apresentado em termos de resultados quando nós constatamos que dados inclusive da própria polícia federal e das agências como um todo mais de 90% dos garimpeiros já saíram da terra da terra indígena a diminuição da atividade garimpeira nesta área a diminuição então dos próprios garimpeiros cometendo crimes ambientais isso é uma grande conquista para que nós tenhamos na terra indígena a volta à normalidade e a preservação do meio ambiente até mesmo eu estava conversando aqui com o almirante Campos Mello hoje uma patrulha dele encontrou abordou alguns remanescentes e reporta para todo mundo qual foi o que você recebeu de informação sim uma das nossas patrulhas subindo o rio Catrimani se deparou com uma embarcação descendo com oito pessoas abordou se identificaram com os garimpeiros realmente saindo da área e dizendo que o garimpo está sufocado em sua logística totalmente por conta da presença do navio na Foz por conta dos demais bloqueios que estão sendo estabelecidos e os garimpeiros estão realmente saindo porque não tem condições de trabalho a sua infraestrutura está sendo alvo das ações das forças armadas junto com o IBAMA polícia federal e eles estão tendo que sair de dentro da área ou seja a desintrusão está sendo muito eficiente bom além disso eu acho que a gente também tem que apresentar até de acordo com a sua pergunta a nossa inteligência de imagem e inteligência de sinais vão produzir dados que vão ajudar as agências a planejarem as suas atividades as suas atividades suas missões para garantir a preservação do meio ambiente se ele fez assim significa que foi respondido segundo a pergunta senhor álvaro danilo evangelista da tv base boa tarde boa tarde senhores a minha pergunta é referente a questão do abastecimento da distribuição de insumos os senhores afirmam que entregaram mais que a força todo o conjunto de forças entregou mais de 23 mil cestas básicas desde o início da operação semana passada a agência pública noticiou que as forças armadas teriam dito que precisariam de 1,6 milhão de reais a cada dois meses para realizar a entrega de algumas cestas que estão estocadas de acordo com a FUNAI na última reunião com a secretaria da presidência afirmaram que mais de 7 mil cestas estão no estoque aqui em Boa Vista minha pergunta é sobre essa quantidade de cestas que faltam ser entregues que é praticamente um terço do que já foi entregue o que falta para elas serem entregues se essa questão do dinheiro é verdadeira e ao que se refere esse 1,6 milhão de reais a cada dois meses e eu acho que o mais importante o que fazer para resolver para que isso seja entregue às comunidades que precisam ok, positivo bom, então nós já entregamos mais de 23 mil cestas básicas mais de 600 toneladas de alimentos e logicamente que isso tudo considerando essas condições meteorológicas a necessidade de manutenção das aeronaves etc mas uma coisa que é importante a gente salientar que todo esse esforço tanto de ações preventivas e repressivas no combate aos crimes ambientais quer seja nas ações humanitárias elas são planejadas e coordenadas por todos por todos nós então para verificar o que nós quais são as nossas prioridades quais são as missões mais relevantes o que nós vamos fazer a cada atividade então isso é um dado isso é um planejamento de todas de todas as agências então é decidida no COE olha nós não temos tido reclamação dos próprios indígenas sobre a distribuição de cestas muito pelo contrário quando nós conversamos com os indígenas lá em Surucucu e ao Aris eles demonstram satisfação por todo por todo esse alimento todo o esforço que está sendo feito aliás até mais um dado de como é necessário nós levarmos todos os fatores em consideração ao planejarmos as nossas atividades esse esforço aéreo que a Força Aérea está fazendo nessa operação é o segundo maior esforço aéreo da história da Força Aérea só só perdeu para a operação Covid mas a operação Covid ficou praticamente dois anos e nós já estamos em quatro meses nós vamos ultrapassar isso aí então para ficar bem claro o esforço que é feito em relação a essa distribuição e a prioridade que é isso é dado e mesmo às vezes quando a gente prioriza todos nós priorizamos não vamos fazer uma ação repressiva isso garante o que garante a segurança para que as agências possam voltar as suas áreas de atuação e realizar os seus trabalhos de assistência aos indígenas bom especificamente esses dados que foram que foi mencionado o Ministério da Defesa apresentou alguns dados de planejamento para as agências dos ministérios e agências lá em Brasília esses são dados de planejamento conforme o senhor o senhor bem salientou e aos órgãos para os órgãos equacionarem e buscarem e acharem uma solução para prestar o apoio porque o mais importante é prestar o apoio ao indígena é fornecer o alimento que o indígena merece isso aí não tem dúvida sobre isso bom e a partir daí no MD no COE nacional não não apareceram outras demandas em relação a esse a esse aspecto então não nós as forças armadas estão sempre disponíveis a realizar esse tipo de atividade nós temos que planejar todos nós para que isso seja execuível mesmo nessa reportagem que o senhor mencionou lá no final da reportagem ela menciona que os órgãos que foram citados não se pronunciaram porque esse é o pé que nós estamos mas o fato é que nós estamos realizando aqui o trabalho intenso de apoio de ajuda humanitária aos nossos indígenas isso é uma coisa inquestionável então essas tratativas de como apoiar a ION de apoiar essas tratativas são realizadas pela FUNAI e o Ministério da Defesa lá em Bragida e nós seguimos o planejamento da FUNAI cabe aos meios das forças armadas realizar a distribuição de acordo com o planejamento e as disponibilidades então obviamente que essa execução ela é feita em função dos recursos disponíveis das aeronaves disponíveis e dessas prioridades bom pessoal para resumir o esforço para prover assistência humanitária para os indígenas é enorme é enorme essas coordenações todas aqui nós fazemos aqui no comando conjunto eu também acho que não chegou nenhuma observação em relação a FUNAI para nós muito pelo contrário da satisfação do esforço que todos estamos realizando e também a própria FUNAI como a FUNAI toda assistência todas as agências de assistência aos indígenas elas participam deste planejamento ok acho que acho que é por aí eu acho que a gente tem que ficar com essa ideia desse grande esforço aéreo que está sendo realizado o segundo maior esforço aéreo da história da Força Aérea as dificuldades logísticas aquelas distâncias todas que foram apresentadas então obviamente que apresentam dificuldades logísticas para serem atendidos em todos os locais e essa coordenação entre o Ministério da Defesa e a FUNAI realizada em Brasília terceira pergunta senhor Vladimir Neto da TV Globo general muito obrigado estou aqui vamos vai muito obrigado por nos receber e por nos permitir esses questionamentos dar essa oportunidade a minha pergunta talvez repita um pouco a pergunta do primeiro colega da Folha porque eu tive que sair para resolver esses problemas de fechamento mas a minha pergunta o meu questionamento que eu gostaria é o seguinte eu queria primeiro que o senhor me dissesse por que vocês não atuavam assim antes desde o começo da operação afinal é uma atribuição constitucional das forças armadas para proteger e vigiar as fronteiras brasileiras e qual é o objetivo agora como vão ser os próximos passos até onde vai a operação Agatas vão ficar quanto tempo esses 1.200 homens vão ficar lá por quanto tempo o que mais vão fazer vão estabelecer bases novas vão botar vigilância nos rios como aconteceu aquelas barreiras nos rios qual que é o objetivo e a duração da operação Agata e por que não começou assim desde fevereiro ok muito obrigado eu ou o senhor nós começamos a realizar essas atividades a partir da publicação da portaria 11.405 que foi em 30 de janeiro de 23 naquela naquele naquele decreto foi estipulado o papel de cada de cada órgão envolvido nessa atividade então coube as forças armadas naquela época prover o apoio logístico e de inteligência para que as agências para que os ministérios pudessem realizar as suas tarefas então isso foi o planejamento inicial previsto no decreto agora em junho esses mesmos órgãos que fazem o planejamento global dessa operação acharam por bem que nós forças armadas aportássemos um efetivo maior para ajudar a compor essa grande força para combatermos os crimes ambientais e os delitos transponteiriços então essa designação essa missão para nós para as forças armadas só foi colocada agora nessa última nesse último decreto até então nós fazíamos parte de todo esse esforço de levar a assistência humanitária para os indígenas e combater os delitos ambientais mas era mais na forma de transporte de equipes da polícia federal apoios para a força nacional o apoio de inteligência também e só agora que veio essa determinação nós entramos as forças armadas nós temos essa característica de nós temos o efetivo muito grande então a nossa tarefa a minha determinação para o nosso pessoal é vamos inundar essa área com o efetivo para para reforçar todo esse esforço das agências então nós trouxemos mais de mil homens e mulheres para cumprir essa tarefa eu acredito vendo os indicadores vendo os resultados que nós estamos fazendo com nós o nosso esforço sinérgico está cumprindo muito bem essa tarefa basta ver como a gente falei aqui os resultados 90% mais de 90% da atividade carimpeira já terminada já fora daqui o estrangulamento do apoio logístico a esses camaradas a interdição do apoio do veículo do vetor aéreo do vetor aéreo deles até a diminuição dos voos clandestinos deles diminuiu mais de 95% então tudo isso mostra essa integração de esforço então respondendo para o senhor nós recebemos agora essa determinação de nos juntarmos a esse esforço e como bem colocou o general Pimentel nós estamos orgulhosos de nos darmos as mãos para trazer a normalidade a terra indígena para assistir os indígenas e a numame e deixar esta área livre de crimes ambientais e o decreto ele não ele dá o início da missão ele não terminou então nós vamos prosseguir com essas atividades até que o planejamento realizado lá em Brasília pelo Ministério da Defesa todos os ministérios e agências e órgãos federais avaliarem e analisarem que a missão já está cumprida portanto nós continuaremos desdobrados no terreno continuaremos essa parceria para resolver todos os problemas e o senhor tocou num ponto bem interessante que é e depois e depois então a nossa ideia é apresentarmos fazemos também um trabalho coletivo e apresentarmos a todos os ministérios e todas as agências medidas a serem adotadas para que nós consolidemos esses ganhos já realizados porque nós não podemos retroceder nós temos que muito pelo contrário nós temos que avançar se mais de 90% deles for embora nós vamos nós vamos buscar zerar essas atividades mas nós temos que fazer o planejamento de medidas de curto médio e longo prazo para garantirmos que esses resultados que nós alcançamos eles sejam consolidados e sejam persistentes porque o Yanomami continuará precisando deste apoio nós precisamos manter a terra indígena livre de crimes ambientais apenas complementando a resposta do comandante embora a gente esteja participando no momento desse esforço conjunto que é a operação Ágata Fronteira Norte as forças armadas sempre participaram do esforço de auxílio humanitário e também da preocupação com os crimes ambientais sempre foi um papel nosso só lembrando na terra indígena Yanomami nós temos a presença do comandante obrigado aqui o general Paulo Edson nós temos três pelotões especiais de fronteira pelotão de Auariz pelotão de Surucucu e na região do estado do Amazonas o pelotão de Maturacá que prestam esse apoio diuturnamente há muitos anos vem participando desse esforço que é a preocupação volta a dizer não só dos militares mas de todo cidadão brasileiro então esses pelotões são extremamente integrados com as comunidades indígenas e prestam apoio diuturnamente ao longo de toda sua existência muito obrigado quarta pergunta senhor Daniel Sá Fortes Gulino de Faria ou Globo Boa tarde queria perguntar também dos próximos passos queria saber se os senhores tem informações dos garimpeiros que deixaram estão deixando a terra em Anomami se eles estão indo para outros locais continuando essa atividade só mudando de local e se existe uma ideia de ampliar a operação que está na terra em Anomami para outras terras indígenas outros estados no mesmo esmolde é positivo então como eu disse nós vamos nos ater a cumprir o que está previsto no decreto agora esse último esse último é o decreto 11.575 que estabelece essa área vamos garantir esses resultados altamente positivos esses indicadores muito favoráveis à preservação do meio ambiente e o apoio ao Yanomami obviamente que de acordo com o planejamento dos ministérios lá em Brasília se forem necessários outras atividades por certo que nós receberemos outras determinações e nós vamos nos empenhar como sempre nos empenhamos para garantir esse apoio e esse combate aos crimes ambientais em relação aonde os carimpeiros estão indo a nossa preocupação é o seguinte eles abandonaram nós estamos fazendo a neutralização dos equipamentos deles a Polícia Federal está fazendo um trabalho espetacular o IBAMA está fazendo um trabalho espetacular o IRF um trabalho espetacular em relação a isso Força Nacional também realizando isso desta forma nós garantimos aquilo que eu falei de consolidação dos nossos resultados e além disso nós estamos fazendo o acompanhamento da onde vem esse apoio logístico a eles e estrangulando essas fontes e também existe uma série já de processos investigatórios da Polícia Federal para avaliar exatamente qual é o papel de cada parte nesse apoio logístico e a sua devida responsabilização quinta pergunta senhor Leonardo Augusto Martins da Costa UOL Boa tarde a todos General gostaria de perguntar ao senhor especificamente sobre o ouro apreendido pelas Forças Armadas os senhores têm um levantamento de qual a quantidade total até agora de ouro apreendido qual o valor específico desse ouro apreendido e também quando vocês apreendem esse ouro para onde ele é destinado depois dessas gramas que vocês apreendem nessas ações no território Anomami obrigado bom respondendo a pergunta as Forças Armadas estão atuando nessa fase repressiva sempre com o apoio fundamental das agências Polícia Rodoviária Federal Polícia Federal IBAMA esses três especialmente são os que trabalham também conosco nas operações repressivas então o protagonismo das ações de apreensão eles são executados pelas agências em especial essas agências que eu citei a apreensão no momento da apreensão tem conosco um agente da Polícia Federal da PRF ou do IBAMA e ele sim executa o ato específico da apresentação da apreensão então nós não não temos esse dado para passar no momento eu posso me comprometer a depois checando com a Polícia Federal e com o IBAMA e com o IBAMA passar esse dado com mais precisão sexta pergunta senhor Guilherme Resc SBT boa noite a todos eu acho que em linhas gerais as minhas perguntas já foram respondidas mas apenas para reforçar a primeira se há uma data colocada como meta para que se conclua a expulsão dos garimpeiros da terra indígena e a numame e como evitar que esses garimpeiros já expulsos ou que serão expulsos voltem para a terra indígena e a numame se há uma preocupação em relação a isso então enquanto o decreto estiver em vigor enquanto a coordenação dos ministérios em Brasília julgar que é necessário a continuação da operação a operação vai continuar nós como já disse nós alcançamos excelentes indicadores excelentes indicadores agora eu concordo e este é um ponto fundamental o que nós precisamos fazer para garantir a consolidação dessas conquistas e é por isso que eu mencionei que o comando conjunto todas as agências nós faremos essas propostas para os ministérios para as agências de forma que nós tenhamos a plena certeza de que esses ganhos serão perpetuados serão consolidados senhor Edilon Albino TV Imperial o que foi falado com relação ao efetivo dos militares o período que ficam foi identificado essa dificuldade ainda com o garimpo do primo essa resistência ainda de alguns garimpeiros como foi explicado agora aqui ainda não há prazo para que possa terminar se esse efetivo que hoje está aqui com relação a esse a esse impedimento ainda desses garimpeiros saírem se vai ser aumentado e de que forma isso vocês entendem com a migração de outros garimpeiros também ok nós nós acreditamos pelo nosso estudo e análise da situação que esse efetivo é suficiente para nós consolidarmos essas conquistas obviamente que trabalhando junto com todas as agências e com todos os órgãos os órgãos federais eu tenho a convicção de que somente essa integração de esforços é capaz de produzir o resultado que nós precisamos como grande parte mais de 90% dos garimpeiros já saíram da terra da terra indígena isso volto a repetir são dados da própria da própria polícia federal aliás no mês de junho nós praticamente zeramos aquele aquele alerta garimpo então esses que estão são residuais e a nossa atividade de inteligência tem sido capaz de determinar a localização e o que estão realizando assim como foi mencionado pelas nossas atividades neste momento neste exato momento nós temos o efetivo nosso atuando lá no alto no alto uraricuera na região lá do auris ou do parima aonde existe esses focos e com o efetivo que é compatível para que nós combatamos os crimes ambientais que esses camaradas estão realizando lá certo quantos garimpeiros ainda estão lá o número exato ainda não nós só conseguimos fazer análise pela inteligência de imagens que existe gente lá mas o que nós temos feito para garantir a eficiência das nossas atividades nós infiltramos as nossas tropas para fazer o levantamento inicial aí nós temos a localização nós temos o efetivo e a partir daí nós fazemos a atuação cinética exatamente isso que aconteceu agora lá no auris e no parima nós levantamos a inteligência de imagem levantou a possibilidade de ter os gente lá nós colocamos infiltramos militares agentes então são militares para levantar os dados desse pessoal e agora estamos fazendo uma ação cinética para eliminar a ação de devastação de climas ambientais Obrigado última pergunta senhor Ailton Alves Rede Amazônica boa tarde boa tarde a todos eu queria fazer eu sou o último eu posso fazer duas perguntas que eu sei que as respostas serão raras solicito que somente uma pergunta devido ao horário então eu queria retomar no ponto que o colega da Band trouxe que é sobre as cestas básicas hoje a gente recebeu uma nota da FUNAI onde eles disseram exatamente assim que as entregas de alimentos têm decrescido devido a falta de apoio aéreo por parte do Ministério da Defesa e a ausência de logística para armazenar as cestas lá no pelotão de Surucupu vocês realmente não tinham conhecimento dessa demanda vou repetir aqui o que eles disseram para a gente eles disseram que as entregas de alimentos têm decrescido devido a falta de apoio aéreo por parte do Ministério da Defesa e a ausência logística para armazenar as cestas lá no pelotão de Surucupu bom uma informação nunca faltou cesta básica em Surucupu para ser distribuída isso é um ponto e a estrutura como foi falado no início a partir do momento que você faz a repressão você divide um pouco os meios entre repressão e a parte humanitária lembrem que a parte de meteorologia como nós mostramos também que é um fator que nós não conseguimos controlar quem hoje foi voar com a gente observou essa característica mostramos que os dois últimos meses foram muito difíceis mas mesmo assim nós lutamos para entregar então repito nunca faltou cesta básica em Surucupu para serem entregues e lembrem essa repressão vai proporcionar futuramente um retorno da área do Ministério da Saúde e do próprio Ministério dos Provos Indígenas para a área de atuação deles e pouco a pouco a gente vai retomando a normalidade ok? Deixa eu complementar como eu bem reforcei este trabalho é um trabalho em equipe é um trabalho de todos nós o planejamento de todas as operações ele é feito no COE e ali estão todas as agências todos nós planejamos as operações e priorizamos as operações então todos nós que estamos envolvidos nessa atividade estamos muito cientes de que nós estamos colocando o nosso esforço máximo para que a população indígena seja atendida como eu vou repetir já falei mais de uma vez esse esforço aéreo da nossa força aérea é uma coisa excepcional é excepcional apesar de todas as dificuldades a reclamação nós não tivemos reclamação inclusive lá em Surucucu e Aoriz os próprios indígenas nos reportaram estarem satisfeitos com o apoio que nós estamos prestando e agradecidos pelo todo esse esforço que foi realizado isso o general Paulo Edson ouviu dos próprios indígenas lá então eu reforço aqui o que foi dito nós estamos empenhados não é nem 100% nós estamos 200% empenhados nós estamos de corpo e alma nesta missão de proporcionar assistência humanitária devida e necessária aos genos humanos e nós temos a certeza também que esta união de esforços entre todos nós vai está sendo muito eficaz está sendo está levando a assistência humanitária que eles precisam e estão garantindo a área livre de crimes ambientais senhoras e senhores damos por encerrada a entrevista agradecemos a presença de todos e convidamos as autoridades a se retirarem e aí a a a a a a Obrigado. Obrigado.